Boa tarde, gente! Vamos começar nosso curso prático diário de Bolsa de Valores, todo dia quase às 4h40. Seja muito bem-vindo, quem for entrando aí, vai entrando, vai dando um ok. Hoje uma live especial. Primeiro, eu já gostaria de agradecer a presença dos novos convidados, pessoas, amigos, companheiros que tiveram ontem comigo lá no curso, no workshop presencial. E essa é a primeira live aí que vocês vão participar. Como eu disse, hoje é uma live um pouco diferente, porque a gente vai falar de opções, hoje a gente vai ter que falar de eleições, hoje a gente vai ficar com... Ai, Jesus amado, o que está acontecendo? Mas vai ser importante para você, vai ter um pouquinho da noção do que é volatilidade na Bolsa, como que isso aí pode te ajudar, tá certo? Quem for entrando aí, dá um ok para mim no som, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu mandar para todo mundo. Hoje não tem como, estou com música e tem a operação para fazer em papel normal e tem a vida que segue. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Entra aí, chama seus companheiros. Vamos ver. Boas! Oi! Vamos lá, moçada, entrando, entrando. Vai convidando, vai convidando, vai entrando. Hoje foi um caos aqui no escritório. Deixa eu mandar aqui para todo mundo. Hoje é a live da sua vida. E eu já vou explicar esse título. Põe o fraudão e partiu. Calma, né? Vamos com calma. Deixa eu abrir aqui. Toda live é assim, tá? Comprei uns calls de putpetro. Legal. Está fazendo o que? O straddle, o strangle. Vamos ver como é que vai ser. Oi, Bruno. Oi, Camilo. Oi, Giovanni. Assistindo. Oi, Paulo. Oi, Rafa. Oi, Túlio. Alexandre, quem for entrando aí, vai dando um ok para mim no som. E eu já vou explicar qual que é a função dessa live. Quem for entrando também, manda curtidinhas, manda coraçãozinho. Essa é a troca que a gente faz. Eu quero hoje. Hoje é dia importante. Pronto. Enquanto vocês vão entrando aí, vamos lá. Fala, Felipe. Fala, Cráudio. Fala, Lê. Enquanto vocês estão entrando aí, vocês vão compartilhando. Eu já compartilhei. Compartilhe também. Todos os dias, 4 e... Todos os dias. As 9 e 50. Esses não são todos os dias. Mas todos os dias. Só quando não dá, eu aviso. As 4 e 40 da tarde, a gente bate um papo sobre bolsa de valores. Sobre análise e interpretação de gráfico. Esse bate-papo é um papo tranquilo. É um papo que vai ajudar você a ganhar dinheiro. É gratuito. É só você entrar aí, cricrar, compartilhar, marcar os seus amigos. Eu tento sempre fazer esse bate-papo da forma mais tranquila possível para que você consiga assistir. Então, se você tem amigo que quer, que você quer que o cara aprenda a operar na bolsa, marca ele aí. Se você acha que essa live vale a pena, compartilha ela. Inclusive, a gente vai começar a premiar. A pessoa que mais compartilha, a pessoa que mais curte, vai ganhar o curso. Se ela não fez o curso, ela ganha o treininho. Segura, peão. Se ela não fez o curso, ela ganha o treininho. Se ela já é treininho, ela ganha o trader. Se ela já fez o trader, ela ganha o master. Isso incentiva... Eu estou comprando você, meu lindo. Isso incentiva você a compartilhar. Obrigado, Alessandro. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Deixa eu mandar aqui um... Pega energia, joga energia. Para quem estava ontem, é a primeira vez que está aí. Um monte de gente começou a seguir a Dewan. É assim que funciona. E eu prometi e eu cumpro. Bernardo, como está aí nos Estados Unidos? Aqui está um frio dos infernos. Não consegui entrar na Forjas Tauro, né? Tinha que estar esperto. Vamos lá, galera. 56 por... 59 pessoas ao vivo. A gente tem 70 pessoas como recorde. E se a gente bater esse recorde, eu vou sortear alguma coisa. Isso eu não sei como. Mas aí eu pego depois que está todo mundo aí e eu dou alguma coisa. A intenção é dar um livro. É dar um livro. E provavelmente vou dar o antifrágil. Eu sorteio amanhã. Falo para vocês. Faltam seis pessoas para a gente bater o recorde. Vai. Compartilha. Olha só. Compartilha, compartilha. Manda coração. Manda curtidinha que a gente chega lá. É só mais um pouquinho que a gente chega lá. Força. Força de cocô. Como a gente falava na obstetrícia. Força de cocô. Força de cocô. Eu não sei se tem médico aí assistindo. Mas força de cocô. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho para a gente sortear o livro. O que é força de cocô. As meninas que já tiveram filho por parto normal vai saber do que eu estou falando aí. De força de cocô. Oi, Adriano. Oi, Celso. Ana Cláudia. A Cláudia é médica. Ela sabe o que é força de cocô. Faltou cinco para eu sortear um livro. Eu não vou sortear agora porque a gente tem um assunto. Mas aí eu já pego todo mundo que está nessa live. Coloco num bala e a gente sorteia amanhã e manda o livro aí para a sua casa. Eu vou sortear o antifrágil, que é um livro importante. Galera, domingo tem eleição. Está acabando o último pregão antes da eleição. Vai, gente. Força de cocô. Recordes. Chegou isso, a TTIU. Boa. Boa. Depois a gente sorteia. Tem que ver como é que vai sortear. Ô, companheira. Ô, companheira. Tem que ver como é que vai sortear aí. Bateu o recorde. Não, hoje não. Porque eu falei com eles. Não sei como é que eu vou sortear. Vai, gente. Agora sim, 76. Vamos lá. A gente está... Oiteita. Vai, vai. Força de cocô que a gente chega lá. Estourou. Boa, Marcão. A gente está na véspera da eleição. Na véspera, na véspera. Daqui a pouco a Bolsa fecha. A Bolsa fecha e a gente está na véspera da eleição. Você que está entrando aí, que não está entendendo porra nenhuma. O nosso bate-papo é diário sobre Bolsa de Valores e ensinar vocês a ganhar dinheiro na Bolsa. Então, larga o X-Vídeos. Larga a putaria. E cola aí, meu irmão, para a gente aprender a ganhar dinheiro. 84! Novos recordes. Mas hoje já bateu recorde. Depois eu vou dar um livro para vocês. Vou ver como é que eu vou sortear. Olha lá. O Taleb. Essa interpretação da lógica do cisne negro é uma interpretação errada. Mas a gente poderia pensar em se posicionar pensando no resultado da eleição de domingo. Esse se posicionar pensando no resultado da eleição de domingo. Muito feliz. Pega energia e joga energia. Muita gente ao vivo. Ótimo. É a live da vida de vocês. E da minha também. Esse pensar em opções fez o meu dia aqui ficar corrido. Fez as pessoas ficarem loucas. Era nego que não sabia operar na Bolsa, querendo ligar aqui e falando compra pra mim, compra... Gente, isso é Bolsa. Todos os dias a gente segue a mesma estratégia. Nosso objetivo é entrar na operação, ganhar 1,5% e no longo prazo você vai ganhar muito dinheiro. É lógico que a gente está na véspera de uma eleição. A gente está na véspera de uma expectativa. E essa expectativa ela traz consigo sim a possibilidade da gente conseguir ganhar muito dinheiro apostando um pouco de dinheiro. Essa possibilidade, ela não é grande. Essa possibilidade, inclusive, ela é uma simetria que não existe. Então a gente vai colocar uma quantidade de dinheiro. Por isso que o tema da live é... Sem mais. Põe o fraudão e vamos. Vamos. Partiu, porra. E se eu perder? Ah, eu já sei quanto que eu tenho que perder. Eu não posso entrar com mais dinheiro. Eu não posso colocar dinheiro a mais do que eu poderia perder. Tá? Vai, compartilha aí. Quem nunca entrou, que está entrando, é uma live. É pra ensinar vocês a ganhar dinheiro. É uma troca. Pra eu saber que você está gostando dessa merda dessa live, você vai e compartilha. Que é uma boa live. E curte. E a gente vai bater no papo. Olha lá. O alvo. Hoje a gente teve dois alvos. A Forja Astauro, que é uma empresa de munição, que está rompendo. Hoje resolveu subir... Hoje resolveu subir aí 18%. E a gente compra um pouquinho de Forja Astauro, por setup de rompimento. Aqui a gente não está apostando nada. É o nosso dia a dia. Toro na banheira. Rompimento. E em compensação a gente aposta um pouquinho na Petro. A Petro, a gente não sabe o que vai acontecer. Nem a Petro. Nem Deus. Glória a Deus. Mas o que a gente sabe é o seguinte. Vamos lá, gente. Vamos tentar chegar em 100 pessoas no meu dia e acabar assim. Se a gente vai ganhar dinheiro, eu não sei. Mas que ia ser do carro. Ia ser. Mais um pouquinho. Força de cocô. Força de cocô. Quem não compartilhou ainda, compartilha. Manda a decoração. Manda a decoração. A gente está vivendo um momento histórico na Bolsa de Valer. Na Bolsa de Valores. Comecei a fazer essa live alguns dias atrás. Vai dar um mês e aí já tem mó galera ao vivo. Olha lá. O que vai acontecer com a Petrobras? Eu não sei. A gente não sabe. Não é essa estratégia que a gente usa no nosso dia a dia. Tanto que se você marcar o sinal aí para receber. Se você marcar o sininho para receber as nossas transmissões diariamente. Você vai ver que esse não é a dinâmica desse nosso bate-papo. Desse nosso curso prático. Que inclusive é gratuito. Não é a nossa dinâmica. Não. Não é. Hoje é um dia excepcional porque a gente está em véspera de eleição. Vamos focar aqui. Em expectativa. Deixa eu mudar aqui a câmera. Deixa eu mudar aqui a câmera. Enquanto isso vocês vão curtindo. O áudio está cortando. Deixa eu desligar aqui então um pouquinho da energia, do som. Vamos tirar metálica por um tempo. Como compartilha esse trem? Nath, tem um botão aqui embaixo. Está escrito compartilhar. É só clicar e compartilhar o trem. E aí você vai mandar para a sua rede de amigos. Vai ser muito legal. Vai ser muito louco. Eles vão te amar. E falam assim, nossa! Até que enfim a Nath me colocou em algum lugar que eu aprendo a ganhar dinheiro. É fantástica essa Nath. Olha lá. A Petro, durante muitos anos, durante muitos anos, ela não passou pela possibilidade de ter uma administração liberal, de ter pedaço dela privatizado. Eu não estou querendo saber se você é contra ou favoreço. Aí isso não é nosso. O nosso bate-papo não é esse. Mas existe a possibilidade, existe a possibilidade, existe a possibilidade, aqui normal, melhorou. Legal, porque eu não queria tirar o som não, porque o som está me batendo aqui. E a gente precisa escutar metálica para ganhar dinheiro. Vou até voltar aqui na mesma música. Então existe a possibilidade do que é imprevisto. A gente não sabe como que a Petro vai se comportar. E também a gente não sabe como que vai ser o resultado das eleições no primeiro turno. A gente tem o Bolsonaro na frente, a gente tem o Haddad atrás e tem o Ciro Gomes lá batendo. E tem um monte de gente lá que já não tem mais chance, que já não vai disputar mais nada. Mas olha que impressionante. A Petro, a Petro, ela pode entrar no seguinte. Na segunda-feira, vamos contar com a possibilidade do Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Não sei se isso vai acontecer, pelo amor de Deus. Não é isso. E você também que gosta do Haddad, fica aí na live, não tem nada a ver. O que a gente está falando é de tentar ganhar dinheiro com isso, né? E sair da caixinha e tentar ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Como? Olha só. Se o Bolsonaro ganha no primeiro turno, não tem mais PT. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque acabou a eleição. Se acabou a eleição, a gente não sabe como o mercado financeiro vai reagir. A principal empresa que o mercado financeiro reage é a Petrobras, lógico. Porque é uma empresa pública, é a maior empresa pública, é a maior empresa da América Latina. É aquela empresa que os olhos dos investidores vão falar, você vai falar, peraí. Então a Petrobras, ela não terá mais a possibilidade nos próximos anos de sofrer as governanças que elas sofreram do PT. Não estou julgando se foi boa ou não. Mas essa mudança de expectativa pode fazer com que a Petrobras, e aconteceu isso uns dias atrás, ela tomou uma postura que a gente não sabe ainda. E ela pode, se seguir a tendência do que tem acontecido, abrir subindo muito forte. A Petrobras pode abrir subindo muito forte. Estamos no recorde do recorde. Chegamos em 86. Mais um pouquinho, compartilha aos alunos aí. Manda coraçãozinho, manda curtitinha. Vamos tentar chegar lá nos 100 pessoas ao vivo. Ia ser demais. E aí ia ser um recorde maravilhoso para a gente bater. Olha só. Então, a gente poderia hoje, você poderia hoje comprar Petrobras, você poderia comprar Petrobras contando com essa alta. Essa compra, essa compra, essa compra é uma aposta. Infelizmente, eu não gosto de usar esse tipo de termo, mas é simplesmente contar com alguma coisa que ainda não aconteceu. E se, e se acontecer do Bolsonaro ganhar no primeiro turno, você está posicionado em Petrobras. Eu vou começar uma enquete aqui. E aí você me responda. Vamos ver o que vocês acham. Só para a gente ter uma noção. E aí a gente volta aqui, porque a gente não resolveu entrar no papel. A gente vai entrar em opção. Vamos ver. Por quê? Quem opera na Bolsa somos nós. Eu vou subir uma enquete aí. Você vai lá naqueles três pontinhos que tem aí do lado e responda essa enquete para mim. Vamos ter uma noção. Só para a gente, para os meus alunos, para a gente ficar mais confiante. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, eu vou subir na enquete. Enquanto eu explico, vocês vão responder aí. O que você acha? O que você acha? Eu tenho minha opinião. Eu acho que não. Mas vamos lá. Eu acho que não ganha no primeiro turno. Mas vamos ver aqui. Ó, mandei uma enquete aí para vocês. Você acha que o Bolsonaro ganha no primeiro turno? Minha opinião, eu acho que não. Mas não é isso que eu estou... Não é isso... Não é essa. É a assimetria. Não é a assimetria que eu quero assumir. Vai aí, vota na... Vota na live. Eu acho que não. Eu não sei qual que é a sua opinião. Mas como tem muita gente ao vivo, vai passando, vai passando e a gente vai ter uma noção depois do que pode ser. De qualquer forma, se o Bolsonaro já vai sair na frente... Porque uma coisa é ele ganhar no primeiro turno. Pronto. Outra coisa é a gente já saber que na segunda-feira que ele vai para o segundo turno. Isso é outros quentos. Pensa comigo. Se ele for para o segundo turno com uma... Se ele for para o segundo turno com a Haddad, a gente já sabe mais ou menos como que o mercado já se comportou a isso. O mercado já precificou isso, né? Já tem precificado o Bolsonaro e a Haddad no segundo turno. Vai, gente. Mais sete pessoas. A gente chega a cem pessoas a ouvir. Puta merda. Caiu. Que bosta. Vai respondendo aí. O que a gente tem é o seguinte. Então a gente já sabe a relação do mercado que vai ser interessante com o Bolsonaro. A questão. Se acontecer simplesmente o que é normal, apesar da vida não ser linear, a gente tem Bolsonaro e Haddad no segundo turno, mas a gente tem uma vantagem para o Bolsonaro. Só essa possibilidade já faz com que a Petrobras abra subindo na segunda-feira. A possibilidade de fazer a Petrobras abrir subindo, beleza. Já faz com que aquilo que eu coloquei de dinheiro eu tenha tempo. Porque a gente comprou opções, isso que eu quero falar. Eu tenha tempo de destacar o sangue. Abriu subindo, eu já vou lá e encerro. Agora em compensação, tem gente falando sim, tem gente falando não, meio que dividido. Vai aí do lado e vota. Você acha que o Bolsonaro ganha no primeiro turno? Eu já dei minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas a gente está... Mas não é pelo fato de eu achar que não que eu não vou comprar um pouquinho disso. Você poderia simplesmente comprar a Petrobras, você comprar a Petrobras contando com essa alta que a gente pode ter para segunda-feira. A gente teve 93 pessoas com um novo recorde. Para essa live, vocês vão ganhar um livro, eu vou sortear um livro. E agora a gente tem um novo número para ser batido quando terminar essa live. E eu vou sortear o Antifrágil, que é um livro que vocês precisam estudar. Então o que a gente tem é o seguinte. Se o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, isso exclui a possibilidade de segundo turno. Vamos ligar aqui os pontos. Se ele ganha no primeiro, não tem segundo. Isso o mercado não precificou ainda porque a gente ainda conta que a possibilidade de uma batalha no segundo turno. Se ele ganhar domingo, a Petrobras na segunda-feira pode abrir explodindo. Se isso vai acontecer também, a gente não sabe, mas a gente também não vai apostar todas as nossas fichas na nossa vida. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui calmamente, colocar um fraudão, põe um fraudão, vai lá e a estratégia que eu resolvi para mim é que ao invés de comprar ações da Petrobras, eu vou comprar uma quantidade de dinheiro que eu posso perder. Então quanto que eu posso perder? tudo que eu comprar. O povo aqui do escritório, todo mundo comprou. Minha mãe comprou, minha avó comprou, todo mundo comprou. Minha bisavó, se fosse viva, teria comprado. Mas uma quantidade de dinheiro que a gente pode perder. Ao invés de comprar a Petrobras, a gente simplesmente compraria o quê? Opções da Petrobras. Por quê? Numa opção eu pago bem mais baratinho, se eu comprar 500 reais, que já é o suficiente, mais uma pessoa, dai, puta, chegamos em 99. Foi por um triquismo, metrô. Força de cocô, gente, eu nunca vi isso. É uma loucura, é uma febre. O Wesley, amanhã eu vou citar, domingo eu estou no Fantástico, o novo, o novo Facebookero do país. O que a gente tem é o seguinte, ao invés de comprar Petro, a gente espera a alta da Petro, mas aí eu compro uma quantidade, o mesmo risco que eu colocaria na Petrobras, por exemplo, mil reais, eu pego esses mil reais e penso assim, tá, hoje, se eu pudesse correr um risco e perder uma quantidade de dinheiro, o que é para perder? Quanto que eu perderia? Mil reais? Tá bom. Eu vou pegar esses mil reais, vou pegar cem reais, eu vou pegar duzentos reais, não importa, isso é de cada um. Isso é de cada um e eu não sei qual que é esse valor. Vamos lá, gente. Nelson, Thiagão, Vitão, Nelson, show, Guido, entra aí, companheiro, entra aí. É véspera de eleição, o pessoal tá empolgado, nós estamos empolgados também, só que vocês têm que pegar essa empolgação e continuar assistindo essa live todos os dias, porque todo dia eu ensino a ganhar dinheiro, não tem outro assunto. Não tem outro assunto. Tanto que na live da manhã, na live da manhã, o que a gente faz? Eu vou lá e pergunto, quem ganhou dinheiro? E aí quem ganhou dinheiro a gente pega energia, joga energia, dá um glória a Deus. E é isso aí, que a gente tem feito. Eu vou pegar esse mesmo risco que eu tô assumindo, ao invés de eu comprar a Petrobras e a Petrobras cair, e eu perder um valor da desvalorização da ação, eu vou pegar esse risco e vou comprar um, lá na Bolsa de Mercadores do Futuro, eu vou comprar a possibilidade, vou comprar a possibilidade de pagar X na Petrobras numa data futuro, isso a gente chama de opção, uma opção de compra. Tudo bem? Então o que a gente comprou hoje foi simplesmente a possibilidade, essa possibilidade é remota, essa possibilidade não necessariamente ela vai acontecer, mas se ela acontecer ela pode colocar um bom dinheiro no nosso bolso. E eu tenho certeza que quem tá assistindo aí, tá assistindo até agora, me escutando falar disso, porque quer aprender a ganhar dinheiro. Repito, essa live, ela não é complexa, todo dia a gente fala de Barra de Touro, todo dia a gente fala de Barra Urso, só que hoje eu tive que abrir uma exceção, vamos! Centenário, vai gente, força, força, força. O que a gente vai fazer é simplesmente, é simplesmente pegar esse risco, pegar o risco e comprar em opção. Então as opções que a gente comprar é o seguinte, se a Petrobras sobe até R$27,30, o que que eu comprei hoje? O direito de pagar R$27,40 na Petrobras na segunda-feira. Isso, pra que esse direito valha a pena, a Petrobras precisa subir 15% de hoje pra segunda. Precisa subir 16%, que se a gente tivesse em condições normais de temperatura e pressão, isso seria muito difícil. Mas, vai que, vai que, a maioria tá assim, quem não votou ainda, vota. Mas, se acontecer da Petrobras fazer isso aqui, ó, isso aqui, ó, segunda-feira, esse, cada barra dessa representa a variação do preço de um dia, se a Petrobras fazer assim, ó, abrir subindo, e esse valor é incalculável, a quantidade de, de, a quantidade de variáveis que tem aí, é impossível, é uma matemática burra, porque eu teria que estudar comportamento do ser humano, não dá pra saber. A única coisa que a gente sabe é que se o Bolsonaro abrir no primeiro turno, a gente sabe, bom, mas não vai ter PT. Se não vai ter PT, como que os investidores agiriam em relação à Petrobras? Se ela abrir subindo muito forte, aí a opçãozinha, que foram as opções que a gente escolheu, duas pra perder dinheiro e uma pra conseguir fazer alguma coisa, elas podem sair dos 20 centavos e ir a 2 reais, a 3 reais. E aí a gente ganha uma caralaca, de crianças, saiam da sala, a gente ganha uma caralhada de dinheiro. Qual foi a estratégia que eu mandei? Isso a gente estudou e eu quero refazer a estratégia porque hoje teve um bando de louco ligando aqui, falando, eu quero vender minha casa pra comprar a opção. Não! Não, Jesus! Glória a Deus! É um pouquinho que você saiba perder, porra! Não inventa! Vamos achar aqui? Tem muita gente... Melhor ter segundo turno, assim tem mais... Se tiver segundo turno, ó, eu vou encerrar aqui, não, ele não ganha no primeiro turno, 54% e eu me incluo nisso. Só que eu tô comprando um pouquinho de dinheiro pra perder, porque se ganhar, porra! Eu não quero... Eu não quero ser eu, segunda-feira, ver o negócio explodindo assim, ó. O que aconteceu? E se tiver segundo turno, aí a gente vai ter tudo isso aí no segundo turno, tudo de novo. Deixa eu publicar o resultado aqui pra vocês verem, ó, 55% falou que não. Meio que... meio que empatadinho. O que que eu coloquei lá? Deixa eu ver, deixa eu colocar o que a gente estudou junto, ó. Eu mandei assim, pros meus alunos. É, a resistência de 100 pessoas vai ser difícil. Mas se vocês forçarem um pouquinho, se vocês mandarem corações e vocês vai, vai, que vai, que vai, ó. E a gente ainda vai falar de Forjas Tauro hoje, tá? Forjas Tauro, que porra! Pode... E aí é manejo de risco, bonitinho. Boa tarde, gente. A Petro, no semanal, fechando acima de 23, teremos Tauro de Controle Absoluto, tá? Aí eu mandei o gráfico semanal. Aí eu mandei um Glória a Deus também, ó lá, ó. De novo. Glória a Deus. Porque aí a gente montou lá, é... a gente montou lá assim, ó. Acúmulo, Petro J260. A Petro J260 pode ser mais fácil de evoluir, ela tá mais no dinheiro. Aí a gente comprou uma posição, sim, um pouquinho maior. tudo que eu comprei aqui é pra perder. A Petro J280, uma posição um pouco menor, e a posição Glória a Deus, que essa daqui a gente tem quase... E, gente, quem comprou J280 e J290, saiba de uma coisa. A chance de você acordar na segunda-feira e isso aqui virar pó porque isso desvaloriza muito rápido, é grande, tá? Então tenha comprado aquilo que realmente você pode perder. Na Bolsa de Valores a gente sempre fala disso. A gente pode arriscar? Pode. A gente pode... A gente pode colocar de... Pode. Eu posso operar opções? Pode. Desde que você tenha o seu risco controlado. Essa é a regra principal do mundo de investimento. Com o seu risco controlado você não vai sofrer. Glória a Deus. Olha só. O Tavinho já me mandou aqui. Muito prazer. Um dos doidos que queria vender a casa. Foi isso mesmo. Você não foi o único, não. E você ainda estava leve, né? Teve gente que foi mais... Mais forte ainda. O índice futuro vai ficar nessa lenga-lenga. A barra do índice futuro não é bonita. A gente está comprando aí uma expectativa. expectativa. Pronto. Então era isso. Opção. Coloca a fralda. Entra na opção. Deixa as coisas acontecerem. E eu vou fazer uma nova pergunta. Quem comprou opção de hetero hoje? Sim ou não? De novo. Outra enquete. Vamos saber a quantidade de pessoas que comprou esse Paranauê aí. Responde aí. Mais uma enquete. A enquete é legal. Tá certo? Essa daí foi a operação Joselito Master Plus acumulado. Põe fraudão. Vai votar. Espera as coisas acontecerem. Não fica sofrendo. Se você comprou... Sim, não. Sim, vai. Se você comprou... Não tem muito mais o que você fazer da sua vida, meu lindo. Agora é só acompanhar isso aí. E... E beleza. E se virar pó, virou bola pra frente. Espero só que você não tenha comprado aquilo que você não pode perder. Tem uma galera aí, né? que tá comprando. Acho que a maioria comprou. Quem comprou o mundo... E foi o mundo mesmo, né? Foi o mundo... Não é muita gente. Ah, os sistemas hoje de bolsas travaram. Foi uma... Foi um furdúncio. Vamos ver. Oi, achei! Uau! Japa! Olha lá. Vamos ver o que aconteceu de volume de negócio na Petro hoje. A Petro faz uma barrinha aqui que tá todo mundo na expectativa. Tá todo mundo esperando o que vai acontecer. Ela tá longe do preço médio. A maior expectativa é que ela caia. Só que a gente não sabe como é que vai ser essas eleições aí, né? Como a gente não sabe, a gente tá aí. J-250, mil opistas, boa, Tomás. Comprei as três. Bom, tranquilo. Se isso virar pó, gente, segunda-feira, é ótimo, beleza. É ótimo não, né? Não quero que isso aconteça. Bate na madeira. Mas a gente segue o jogo e batalha e vai e todo dia a gente faz exatamente a mesma coisa, tá certo? Bom, tirando a Petro, que é o assunto, vocês viram que eu até mandei uma... E quem não votou ainda vota, mandei até umas carinhas assim, ó. Por quê? Porque é assim, domingo você que comprou opção, você vai... Se você pudesse, você contaria os votos das pessoas ali, ó. Na marra, tá? Eu fiquei sabendo que 5 horas da tarde ia ter uma nova pesquisa. Não sei se virou alguma coisa aí, mas ia ter uma nova pesquisa acho que do Datafolha com 15 mil pessoas. Vamos ver se essa pesquisa sai aí. Se alguém tiver informações, manda pra cá essas informações. Luiz, tranquilo. Pô, eu comprei. Ótimo! 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 Só que vocês têm que estar preparados pra perda e eu falo sempre disso. Vamos rever aqui? Olha lá. Quem foi ontem na palestra aprendeu isso? Puta merda! Música errada, caralho. Desculpa. Volta. Intercede. Ótimo! Todo investimento que a gente vai fazer tem lá a... Como que a gente vai investir? Primeira coisa que a gente... Que a gente pensa. Vai, galera. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Número 1. Em qualquer investimento. O que a gente pensa primeiro? Qualquer investimento. Quem aprendeu? Escreve aí pra mim. Vai, vai! Vai, vai, vai! O que a gente... Eu preciso escrever aqui. Enquanto vocês não inscreverem, eu não escrevo. E assim fica. E essa live tá maravilhosa. Petro J330. Ela é mais fora do dinheiro ainda. Deve ter pagado mais baratinho ainda, Vitor. Vai! Primeira coisa em todo investimento que eu tenho que pensar. Alunos? Tem aluno aí? Não tem? Os pedistas compraram. Todo mundo comprou. Ah, caralho! E que... Desculpa, crianças. Tem um monte de criança que vai assistir isso aí que aprendeu pra ir na bolsa. Os pais falam Ah, mas eu tô assistindo lá. Aí os meus filhos ficam... Ó, 72% comprou opções. 72% do que estão assistindo aí compraram. Vocês não sabem disso? Seus mequetrefe. Eu não acredito. Eu não acredito que vocês não sabem. Vamos lá. Vamos rever. Todo investimento que a gente... Todo investimento que a gente faz. Primeiro a gente pensa em proteção. Todo investimento é proteção. Então hoje foi uma entrada em opções que não mudou a regra. A primeira coisa que a gente faz é proteção. Depois a acumulação. E aí só no final a gente pensa em rentabilidade. Hoje a gente teve um... Hoje a gente teve aqui na The One uma galera que esqueceu isso, né? Que a galera esqueceu que a primeira coisa que a gente pensa é em proteção. A galera toda só pensou na rentabilidade. Justo. Não tem problema. A rentabilidade move a gente. É o nosso sonho. Mas a primeira coisa que a gente tinha que pensar é em proteção. Então você não arrisca demais. Você tem que comprar simplesmente aquilo que você poderia ter perdido. Pronto. Volta lá. Além de Petro o que chamou muito a atenção acho que bloqueou aqui os comentários. Deixa eu ver. Oi. Não. Vocês mesmo que não estão respondendo. Além de Petro para ir uma operação mais dentro da nossa normalidade. Uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia. E é isso que vocês aprendem todos os dias aqui às 4h40. A outra coisa galera antes da gente falar da outra operação já tem eu vou postar aqui já tem lá no grupo The One no canal da The One no YouTube o Bolsa de A a Z. A gente está no quarto episódio para que vocês entendam essas lives e ela fique mais amigável para que você consiga operar. Papel que chamou a atenção hoje. Qual? Qual foi? Qual foi? Forja Astauro né? Olha lá. Já teve inclusive no debate esses dias o Ciro falou disso o Ciro falou lá é que a Forja só os especuladores estão ganhando dinheiro a Forja Astauro subiu 100% sei lá o que o Ciro falou não sei se vocês viram mas o Ciro foi lá e falou é porque aí sentando ali tá bom a gente escuta isso e pensa tá certo quero ser eu quero ter eu a oportunidade de ganhar também com isso Forja Astauro no semanal supera a máxima da semana passada e no gráfico diário meio acojambrado olha lá papel sobe 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 bate no teto é um tetão aí no teto ele rompe primeira pata do touro na banheira que é o episódio 4 do grupo lá no grupo The One do Bolsa de A a Z rompe olha o volume Forja Astauro na véspera da eleição chega a ser engraçado mas movimentou 30 milhões o povo não tá comprando arma o povo tá comprando a empresa de arma entenderam? sacou? sacou? o trocadélio do carilho? o trocadilho? é o cara não tá comprando arma o cara tá comprando a empresa de arma e o negócio explodiu mesmo a gente tem a Forja Astauro que era uma empresa em 2,23 já em 5,60 aí o Ciro Gomes foi lá na TV e falou pô é quem tá ganhando dinheiro são os especuladores isso tira e não é legal pra 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 estamos aqui proteção acúmulo boa boa fé então a gente tem Forja Astauro sobe 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 bate no teto no teto começa a andar de lado com barras pequenas não tá tão bonitinho mas é isso aqui sobe, sobe, sobe bate no teto no teto começa a andar de pequena barra pequena na deona a gente só olha o que o mercado fez hoje com o teto? rompeu com uma barra grande verde toda barra grande a gente chama de touro e aí você vai lembrar que um touro tem quatro patas e a gente tá na primeira pata olha o volume gigante o maior volume de negócios que a Taurus já teve da existência dela é impressionante é impressionante o mercado o mercado tá precificando o mercado tá contando com uma vitória do Bolsonaro aqui não tá a gente entra com manejo de risco se foi estopado estopou não tem problema como tem muito volume eu sei que essa barra tava assim Forja Astauro hoje estatisticamente ela subiu 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 parou porque que ela parou de subir? porque a bolsa fechou mas só esse movimento de alta de hoje já tem 82% de chance de na semana que vem a gente abrir vendo isso aqui subindo então a gente já entra pra ganhar esses 82% tá certo? como o volume de pessoas comprando é muito grande essa barra touro vai começar o período de expansão a gente chama isso de touro de ignição vai se habituando com esses nomes como tá fechando perto da máxima lá em 5,60 touro de ignição de controle absoluto tá bom? a gente também compra a Forja Astauro e aí o que você vai fazer em relação a Forja Astauro meu lindo é o seguinte você vai ter que transformar isso aqui e calcular qual que é o risco que você pode assumir nessa operação qual que é o risco máximo que você pode assumir nesse papel o risco máximo que você pode assumir é aqui ó é esse pedaço aqui tá bom? então você vai colocar lá o preço de entrada vou transformar aquilo ali tudo numa barra só você vai colocar qual que é o preço que você pagaria pra entrar naquela ação chico cochechenta chico cochechenta e qual que seria o preço pra você encerrar caso as coisas não deem certo vai na mínima da barra de ontem dá um espaço dá 4,42 então eu tenho que transformar isso aqui num prejuízo máximo de 2% tá bom? não forjar as tauras as pessoas estão comprando arma? não as pessoas estão comprando a fábrica de armas é isso adorei adorei o nosso bate-papo foi fantástico foi recorde atrás de recorde deixa eu ir pras minhas considerações finais e você que tá assistindo a live vamos lá agora com mais calma o mercado já acalmando daqui a pouco a Petro sai volta do leilão e é isso aí o que foi feito já tá feito moçada o negócio é o seguinte hoje a gente foi 99 pessoas ao vivo como eu prometi depois eu vou pegar a lista de pessoas que tava aqui ao vivo e vou sortear eu vou ver como que eu vou sortear mas vai ser só semana que vem eu sorteio um livro pra vocês toda vez que a gente bater esse recorde eu dou um livro eu dou alguma coisa baseada em conhecimento tá certo? a live o objetivo dela é esse mesmo é fazer você falar caramba meu o que que é isso o que que é opção o que que é bolsa de valores estimular em você o interesse de aprender sobre esse mercado que é maravilhoso tudo bem não quero estimular você a sair fazendo coisa que você não sabe não saiba mas eu gostaria muito de convidar a te participar todos os dias aqui às 4h40 a gente faz uma análise mais simples sem tanta adrenalina mas com resultados financeiros muito 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 bons que pode te ajudar muito aí como uma fonte de renda mais pra você na bolsa isso mesmo na bolsa tá certo? então se você gostou hoje tinha muita gente ao vivo a gente já dobra aí o número de pessoas ao vivo a gente ficou muito tempo com 80, 90 pessoas assistindo ao vivo pra mim é muita gente afinal de contas não somos um canal de putaria somos o canal de bolsa de valores somos o canal que te ensina a operar na bolsa e aí eu fico muito feliz fiquei muito feliz mesmo tá bom? a forma de eu saber que você gostou não é você curtindo aí compartilhando marca seu amigo segunda-feira de manhã meu lindo segunda-feira de manhã não nos grupos domingo à noite a gente já vai estar comentando qual que é o provável desfecho dessas nossas operações Forjas Tauros muito mais tranquilo operação normal operação que a gente faz todo o dia tá certo? tem um monte de coisa aí pra você aprender quem tá entrando agora aí eu vou postar o vídeo lá do canal da Deuan mesmo que é o Bolsa de A a Z vai aí assiste o vídeo estamos no episódio 4 você consegue aprender a olhar esses gráficos assistindo aqueles vídeos e assistindo aqui a gente todos os dias e eu comecei também a fazer uma live no período da manhã às 9h50 essa live ela é mais específica mas também se você tiver tempo pra assistir seria um prazer ter você na minha companhia tá certo? um ótimo maravilhoso final de semana pra todo mundo essa live não tem intuito político tem intuito de a gente conseguir colocar dinheiro no bolso domingo tem votação vote glória a Deus vai lá resolva aí os seus problemas eu vou lá e vou votar também todo mundo votando segunda-feira a gente volta a se falar e domingo os nossos grupos vão bombar galera fica esperto hein domingo nos grupos tamo junto meu irmão beijos gente tchau tchau muito obrigado tchau